Boa noite! Viram que somos poucos, estamos a brincar à vontade? Vai descobrir essa coisa? Estou feliz por vocês! Os macuas sabem brincar, é ou não é? Estamos aqui com o nosso amigo Lili Ueno, organizamos a festinha dele, estamos entre nós, isto é bonito ou não é bonito? O jogo está de parabéns, o jogo está de parabéns? Por isso muito obrigado ao Lili Ueno, um amigo carismático, um amigo que está a fazer a parte dele, se o momento é dele também vamos respeitar, se o momento é de outro também temos que respeitar, é ou não é? Pelo menos eu apoio a decisão dele, me avance em mim, tá bom? Cada um faz o que sabe, cada um tem seu público algo, é ou não é? É, basta que a gente venha a fazer coisas bonitas, coisas que ele faz, então não há tempo de criticar, mano, eles são avançados, irmão! E muito obrigado a meu amigo Alan True, também está lá, um homem que está trabalhando bastante, ele merece também, muito obrigado família, vocês são bondosos, tá bom? Vixe, veja aquela música aí na outra, é uma minha nova música, a música que eu gravei com todo orgulho, A música está gravando o hino de um clipe, por isso presta atenção, nos dois amusem com todo amor e carinho, Se a música for feia, aquele que o escutou diga-me de todo, a música é feia, Se for bonita também não podem me esconder, Amém. 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 E aí E aí E aí